oi chicletinhos tudo bem com vocês estou aqui para mim aqui no KLAB pessoal para me ver e para mim não ir sozinho eu decidi gravar nesse momento pessoal e quem viu o vídeo deco eu estou indo com três cor que caiu hoje às nove no canal pessoal e já está no canal nesse momento só e vou aqui falar com a mãe do KLAB com a mãe Inês pessoal e já logo volto com vocês e para casa também pessoal que e é isso estou meio contente meio triste meio contente tristes chicletinhas mas estou indo aqui para que mãe Inês pessoal pedi para dar um oi para vocês para vocês pessoal eu quero que vocês comentem se na cidade de vocês também o tempo está feio para chover pessoal comenta aí e estou chegando já volto com vocês voltei pessoal com vocês estou subindo para casa nesse momento já consegui resolver uma coisa pessoal e e daí agora estou subindo para casa e aí no Inês quando eu falar com a minha titia que você já viu no canal aqui só o dia que eu comprei esse celular você já viu no celular no canal só esse dia eu percebo acho que tem gente aqui em casa pessoal não sei quem quer eu não posso vir entrar e lá em casa pessoal então esse foi o vídeo já volto com vocês para encerrar o vídeo